A sociedade civil considera ato legaliza a atividade de prostituição precisa de discussão nebeclean. A sociedade civil considera ato legaliza a atividade de prostituição de Timor-Leste. A sociedade civil considera ato legaliza a atividade de prostituição, mas a sociedade civil considera ato legaliza a atividade de prostituição. A sociedade civil considera ato legaliza o valor religioso. A sociedade civil considera ato legaliza a atividade de prostituição. Como organizações civil, a atividade de prostituição e a atividade de prostituição do convite de prostituição, o que trabalha na atividade de prostituição e a atividade de prostituição de prostituição. A gente só vai dar uma coisa, porque a gente vai dar uma maneira de contribuir para a Moração ou a Alastra. A gente não tem a partir de vida, a gente vai dar uma forma de representar a risco de uma situação. a solução é muito bom para a situação. Então, se eu parto, a minha ponto de vista, precisa de diálogo para o trabalho. Precisa ter serviços durante a Comissão. O resultado é um desafio que a Comissão insiste. Isso é um desafio que a gente luta. Em termos de recursos humanos, financeiros, isso não é. Nós ainda precisamos discutir em uma parte de confissões religiosas, são entidades socials, acadêmicas, organizações, organizações jovens, organizações jovens, resistências, organizações estudantes, e, para depois, para que a gente tenha a situação agora. Antes de nós, o arcebispo considera que a garantia reduz a HIV e a Timor-Leste, para que legalize a atividade de prostituição. O Instituto Nacional combate a HIV-Sida, é um tratamento que não sejam bem. Mas, se não sejam bem, sejam bem-vindos a todos. Não sejam bem-vindos a todos. Não sejam bem-vindos. Obrigado, Simeone. Obrigado, Simeone. Obrigado, Simeone.